Já estamos ao vivo, né? Vamos começar. Meu nome é Benítez, sou sócio da Fiscal Soluções, do Grupo Fiscal. O tema do nosso bate-papo hoje é gestão de pessoas em períodos de crise. Bastante evidência. Nós estamos trazendo convidados renomados hoje. Paulo André, sócio fundador da Link Desenvolvimento Humano, especialista em gestão e planejamento estratégico de pessoas, comportamento e análise organizacional e remuneração estratégica. A Farida, sócia fundadora também da Link Desenvolvimento Humano, especialista em gestão de pessoas, coaching, acessamento executivo e processo de sucessão. Bom, como eu já falei, nossa temática é RH e um bate-papo, né? Sexta-feira, dia bom para a gente filosofar sobre o RH, as mudanças que estão acontecendo. Tem muita coisa acontecendo, né, Paulo e Farida. A todos os níveis, né, e se tratando de pessoas, ansiedade de um lado, a necessidade de eficiência do outro, né? Então, muitas vezes gera tensão, gera necessidade de transparescência, de confiança, tentar passar uma segurança e comunicação também é muito importante. É muito importante nesse período de enfrentamento de desafios, né? Vamos começar um oi para vocês dois, né? Olá! Olá, pessoal, tudo bem? Vocês se ordenem aí no início e nas respostas. Começaria, então, com o panorama atual do mercado, né? O que está acontecendo aí nas empresas que vocês estão trabalhando, que vocês têm acesso, né? A visão de vocês do mercado, o que a gente pode falar aí do RH nesse período? A atuação dos gestores, das pessoas, dos consultores, né? Então, vamos dar esse panorama aí para o pessoal. Tá. Primeiro, Benito, em teu nome, agradecer a todos da fiscal pelo convite, da participação nessa live, que para nós é bastante significativa, afinal de contas, a nossa área de atuação é aquela área que nós temos o apreço e o gosto por trabalharmos, né? Quanto à condição do panorama, é importante nós entendermos algumas situações. A pandemia, esse momento de crise que nós estamos vivendo aí, ela está, de fato, realçando uma condição que, até então, não era tão evidente. As empresas começaram a perceber o principal ativo delas, são as pessoas. Até então, essa condição nem sempre era tão claramente percebida, mas com essa loucura toda que veio à tona, que ainda está presente, as empresas se deram conta de que ótimo, tá? O que eu tenho que fazer com as minhas pessoas e por onde eu começo. Quando, do início do processo pandêmico, a condição de, puxa, férias, quem vai sair antes, quem vai sair depois, quais são as pessoas, quem tem férias pendentes, quem não tem, como é que eu faço? Aí as empresas começaram a perceber que elas conheciam um pouco das suas pessoas nas estruturas. Então, olhando por essa ótica, essa condição da pandemia está permitindo para as empresas elas entenderem um pouco melhor a importância, o significado e quais são os devidos papéis e entregas que as pessoas precisam fazer, do que simplesmente a coisa ia acontecendo, porque o momento estava bom, a economia estava girando e, ah, vamos tocar o barco desse jeito, porque é assim que a coisa acontecia. Com essa nova visão mais crítica, mais atenta, mais delimitada para uma condição assim de quem me é essencial, quem não me é essencial, quem me gera lucro e onde gera lucro, qual o resultado que cada pessoa precisa me trazer e, de fato, está me trazendo, são algumas das situações que hoje as empresas estão se deparando, que é estar numa condição em que, para alguns mercados, extremamente favorável, algumas situações aí tem mercados que estão radiantes, com volume de vendas e com toda a dinâmica econômica nova, na verdade, que veio à tona e, com isso, o que eu faço com as minhas pessoas, como que realoco-as dentro da estrutura, em contrapartida àqueles que estão vivendo a situação efetiva da crise e que não estão vendendo e que o processo não vai ser muito salutar ao término de todo esse período aí que nós estamos vivendo desse surto aí, dessa condição um pouco mais desagradável. Eu penso que, junto com isso, a necessidade que as empresas observaram, não só das pessoas, mas de uma capacidade de gestão dessas pessoas muito forte, porque, ao mesmo tempo que grande parte das empresas, eu diria que quase todas, acabaram fazendo medidas de contenção e aí se estruturaram num primeiro momento para redução ou suspensão de contratos de trabalho, enfim, e aí aquelas que estão retomando com muita força e muita energia tiveram que reverter isso novamente com as pessoas. Nós tivemos empresas que tinham previsto 90 dias e em 35, 40 dias tiveram que retomar, isso impactou nas pessoas, inclusive porque elas tinham essa expectativa posterior e tiveram que antecipar, então, o RH, a gestão de pessoas com a necessidade de ser extremamente ágil nesse momento, ao mesmo tempo entender para as empresas que não tiveram essa retomada total, mas que tiveram que fazer essa retomada, mesmo que gradativa, como fazer, com quem eu consigo fazer, quem é absolutamente importante que eu retome nesse momento para sustentar o meu negócio mesmo nessa condição de contenção, mas que eu preciso fazer com que o meu processo, as minhas atividades e a minha empresa se mantenha no negócio, mesmo frente a essas condições, talvez não tão positivas para algumas outras. A gente percebe em algumas, principalmente as que estão ainda sofrendo com crise, com baixa demanda, as que têm necessidade de demitir funcionários, colaboradores, a importância, elas estão vendo agora a importância das diretrizes dentro do RH, você ter uma gestão de pessoas organizada, com, por exemplo, as atribuições de cada um, as avaliações, que você vai pegar agora, pô, tenho que reduzir meu quadro em 10, 20, 30%, redução de jornada, então, quem é responsável por o quê? Quem estava fazendo o quê? Então, se tinha um histórico informal, vamos dizer assim, muitas empresas não têm essas diretrizes organizadas. A gente puxa isso na temática da importância da governança corporativa, inclusive para as pequenas, né? Você ter políticas claras, né? Então, o que você quer das pessoas? O que você quer de cada um, de cada função? Então, eu creio, na minha opinião, na minha visão, está acontecendo isso. Os gestores estão dando a importância para isso agora, né? Porém, de novo, o tempo é inimigo, né? Então, você precisa fazer isso rápido. Então, como fazer? A gente estava comentando sobre terceirização dos processos de RH, né, Paulo? Então, a importância disso num momento de emergência agora. Qual que é a tua visão, tua colocação? Ah, então, se você me permite fazer dois pontuações. Uma em relação à condição da governança, até para entender, assim, o quanto na governança em gestão de pessoas, em recursos humanos, ela se é, neste momento, não só neste momento, mas a partir de agora, muitas se dando conta disso, da estruturação efetiva da política de gestão de pessoas para a definição de quem eu quero, com qual perfil, o que vai fazer, quais são as suas responsabilidades, das responsabilidades, os processos entre as áreas, eles precisam ficar muito bem definidos, e nessa definição dos processos, quais pessoas, em quais cargos, são responsáveis pela transmissão, pelo recebimento, pela entrada do processo e pelo repassar do processo para o outro dentro da estrutura ou para o cliente externo, fica muito evidente. Eu preciso deixar bem delimitado, eu preciso deixar isso muito bem configurado para que eu não tenha falhas dentro da minha condição de atender ao que o mercado, ao que os meus clientes, ao que o segmento que eu pertenço exige. Então, essa primeira colocação, em relação à obrigatoriedade, eu diria até a obrigatoriedade, não é mais nem observância, a obrigatoriedade da governança para a gestão de pessoas é fundamental. Eu preciso ter, claro, como eu vou conduzir as minhas pessoas dentro da estrutura, e não só a condução, mas então também a condição de como é que eu me torno atrativo para pessoas de fora, como é que eu consigo manter as minhas pessoas dentro da estrutura, sem que eu as perca para o mercado, e também a condição de como eu as desenvolvo, com um foco óbvio, muito claro, que é a condição da geração do resultado positivo, que é o lucro. Ninguém está aqui falando de uma condição de que não seja a geração do resultado positivo, isso tem que estar a deixar muito claro e muito bem compreendido. Esta é uma situação. Com esta nova característica que as empresas vão tomar, acho que depois pode ser explorada um pouquinho mais essa condição do home office, mas olhar uma condição da seguinte forma, em especial micro, pequenas e até médias empresas, nem sempre conseguem ter nas suas estruturas uma área de RH. Ela não consegue ter uma estrutura de RH configurada como grandes empresas têm, com diferentes subsistemas sendo atendidos por diferentes profissionais, que existe uma política já um pouco mais estruturada. Mas para as micro e pequenas e médias empresas, o que há um tempo atrás aconteceu com a área de contabilidade, por exemplo, que a fiscal atua dentro desse serviço, como aconteceu também na área de TI, onde as pessoas da área foram tiradas da estrutura e abriram as suas empresas e estão prestando serviços, o RH também vem com essa possibilidade em oferecer para micro, pequenas e até médias empresas essa condição de levar uma terceirização dos processos, uma prestação de serviços que atenda às necessidades de gestão de pessoas, de RH, além do departamento pessoal, porque isso é um processo efetivamente contábil, não é gestão de pessoas, não é recursos humanos, e ter acesso a isso. Então, hoje, essa modalidade, ela já é trabalhada, no caso, por nós, já temos situações dentro desse escopo de trabalho, onde nós conseguimos levar para os nossos clientes a condição de, mesmo ele sendo pequeno, ele ter toda uma política desenvolvida, ele ter toda uma estrutura conduzida de processos e que ele consiga perceber o fator fundamental que as pessoas dentro da sua estrutura precisam estar entregando, que é a condição de dar propósito para as pessoas dentro da estrutura de uma maneira coerente, de uma maneira focada em cima do que é a condição real de entrega que a empresa precisa fazer para o mercado, ou seja, aquela condição de dar à empresa a possibilidade de foco no negócio e uma terceirização fazer a condição de fazer um processo meio, que a gestão das pessoas, os recursos humanos, é um processo meio, mas que interfere diretamente no resultado final. Então, hoje, com uma condição muito clara, pensar numa estruturação de uma área é caro, vamos pensar, fazer um paralelo com vocês, criar uma estrutura de contabilidade dentro de uma micro, pequena até média empresa, é uma situação de um custo operacional que vai ter que ser jogado para a formação do preço do produto ou do serviço e que, muitas vezes, não vai conseguir se medir a eficiência ou o resultado como se gostaria. Quando se coloca isso para terceiros, com a condição da prestação do serviço, é diferente. Eu tenho uma empresa especializada nisso que vai cuidar deste meu precioso bem, que é como eu conduzo as minhas pessoas e dar a liderança, dar aos diretores, aos proprietários, aos donos das empresas, as condições necessárias para eles terem assertividade maior na condução do negócio. Eu acho que é falho. Eu penso também, Benítez, que nesse sentido, Benítez e Paulo, estão próximos sempre que acabo me referindo só ao Benítez, que o pequeno, o micro e o médio começaram a entender que fazer gestão de pessoas é necessário também para eles, além do DP, além da folhinha de pagamento, do controle de ponto, que são os princípios básicos do processo. E fazer gestão de pessoas remete ao conhecimento, porque as ações que eu tomo impactam fortemente no contexto cultural, na sustentação do meu negócio e na continuidade desses aspectos, dessa minha tomada, essa minha tomada de ação vai impactar em médio e longo prazo, não só no curto prazo. E aí, como fazer um processo assertivo onde eu consiga ter coerência na retomada das minhas atividades, onde eu consiga ter alguém com quem eu possa trocar percepções e que traga conteúdo técnico, uma análise de competências efetivas, de perfil absolutamente ajustado e que saia da percepção para a técnica, para uma metodologia e consiga dar para ele mais segurança nesse momento. Então, eles também começaram a entender essas empresas que ainda não tinham que se tornou a gestão de pessoas se torna indispensável. E aí, como o Paulo falou, você ter uma área de gestão de pessoas dentro da tua estrutura se torna muitas vezes inviável porque aí você vai ficar em muitos momentos com profissionais ociosos, e aí você precisa desenvolver muitas ações e aí a tua equipe às vezes não concorda. Você tem uma restrição financeira porque isso envolve um custo elevado e muitas vezes o terceiro ele também consegue trazer para ti uma percepção diferenciada porque ele não tem um compromisso com as pessoas internamente então ele consegue fazer uma leitura às vezes muito mais assertiva e ter uma análise mais independente para te posicionar frente às demandas que você vai ter e isso nós observamos muito fortemente nesse momento com alguns clientes, né? Então, o que eu faço? Suspendo, reduzo o quadro, né? Olha, tu tem que pensar né? Nós vínhamos fazendo um acompanhamento desse processo de gestão tal profissional nós tínhamos identificado não estava performando tu vai reduzir tu vai suspender tu vai ter que permanecer com ele né? Tu tem certeza que esse é o melhor caminho então esses processos de ajuste e de análise são os processos que nesse momento a terceira ingestão de pessoas consegue fazer por uma pequena micro e média e claro para as grandes que conseguem ter essa estrutura de uma forma muito mais robusta, né? Conseguem sustentar e tem essa demanda mas eu percebo que nesse momento para essas empresas que tem essas características mais micro pequenas e médias sofreram muito sem ter uma área de recursos humanos forte É, eu diria eu diria desculpa interromper eu diria até a demanda dessa conversa surgiu também das necessidades que a gente estava vendo nos clientes né? A gente percebia a crise ou uma uma crise dentro da empresa ou a baixa demanda ela exigiu ruptura em todas as estruturas né? De repente ela até tinha um RH ali sustentável conseguia fazer de certa forma o trabalho mas acabou sendo afetado também redução de jornada de pessoas né? Então a demanda nesse momento ela aumentou e eu tive que mexer no quadro ou na questão de dos horários né? Isso acabou gerando a necessidade a gente percebeu a gente cobrava isso dentro do da análise de resultados e performance das empresas né? Gente tem que ser feito algo para ontem o negócio está batendo na porta agora a falta de recursos é agora e o que que a gente faz? Então a gente acabou vendo a terceirização uma vamos dizer uma sacada interessante nesse momento para resolver isso né? E vou amarrar isso né? O papel do gestor também eu não diria nem eu até coloquei que o papel do gestor mudou na verdade não mudou né? Ele acaba tendo que se reafirmar agora que é o que? Aquela observação do que está acontecendo buscar performance do negócio sobre pressão vamos dizer assim né? Gestor de todas as áreas hoje estão sendo afetados nesse sentido dentro de uma de um cenário de crise né? Para buscar resultado então e ao mesmo tempo ele está tendo que passar confiança para a equipe né? Você tem que transparecer você tem que comunicar de uma forma eficiente e de novo não estou colocando não é passar segurança né? Você passa confiança acho que falar em segurança agora é um pouco um pouco leviano né? mas se você por exemplo você vai para a batalha confiante a segurança vai surgir dentro de você mesmo né? Então o papel do líder agora né? Como é que vocês estão enxergando isso? Aí Benítez quando você diz isso né? Realmente segurança eu diria que o mundo está inseguro nós vivemos na instabilidade ou somos instabilidade né? É algo que hoje se torna comum mas é papel fundamental de líder isso sempre foi né? Não é algo que seja de agora mas nesse momento ele se expressar dessa forma é muito mais importante é ele ser capaz de ser transparente e gerar confiança na equipe né? Uma confiança não de uma falsa tranquilidade porque ela não existe mas é trazer uma leitura do cenário real ter a condição de de estar alinhado com as suas pessoas no contexto real do negócio inclusive financeiro e de possibilidades futuras né? Sendo muito transparente com a equipe mas sem ser negativo sendo absolutamente positivo né? Ele precisa lembrar que ele é quem tem que puxar inspiração e ele é o exemplo para a equipe como sempre deveria ter sido tomara que tenha sido quem teve tiveram muitas pessoas até digo que se descobriram nesse momento né? Que não percebiam muito esse papel de inspiração e agora começaram a assumi-lo efetivamente e que ele tem a característica e o dever eu até diria de puxar a equipe para se engajar nesse momento difícil e aí o equilíbrio emocional a capacidade dele entender lidar com os impulsos lidar com uma frustração muitas vezes de um planejamento e de uma perspectiva absolutamente positiva para o ano de 2020 que isso nós escutamos de vários clientes não esse nós estávamos imaginando que o ano de 2020 seria o ano para nós conseguirmos alavancar os negócios né? E aí repentinamente né? Digo repentinamente porque estava batendo na nossa porta e acho que fomos um tanto ingênuos no Brasil imaginar que isso não ia acontecer de forma tão acentuada né? ele teve que olhar para isso olhar e dizer não né? Minha expansão não vai acontecer eu tenho que repensar os meus planos e aí ter muito forte o cérebro executivo né? Que é o cérebro que me faz entender e não me deixar levar pelo medo mas conseguir controlar a minha emoção aprender a lidar com ela e aqui em muitos momentos para os nossos clientes já terceiros nós fomos uma ponte de equilíbrio até na condição de conversarmos e ajustarmos e alinharmos as possibilidades que o empreendedor também em muito momento ele se sente só nessas circunstâncias né? Mas aí ele aprender a lidar com essa emoção para que ele consiga dar conta e manter esse papel de engajamento é ser muito assertivo também na revisão de planos estratégicos no redirecionamento de metas e indicadores de forma muito rápida porque a equipe também fica nessa expectativa então essa capacidade de gestão emocional vinculada à sua capacidade de inspiração ser verdadeiro transparente mas extremamente engajador da equipe de uma forma positiva se torna fundamental Paulo até na verdade quando você comentou a respeito dos planejamentos estratégicos ali hoje simplesmente deixa o papel de lado e são ações de curto prazo com controles muito rápidos para redirecionamento se necessário no meio do processo hoje um prazo longo é o mês quer dizer da forma que nós estamos vivendo então a atenção em relação ao que está se definindo como ação por parte de um líder e o acompanhamento que ele vai fazer desse processo como controle não como imposição mas para chamar primeiro para a equipe dele perceber isso que se comentou do engajamento que é acontecendo com a pele em risco de skin de game que é uma uma terminologia o cara o seu liderado quer ver o sujeito ali participando ele poxa se o meu líder está participando se o dono da empresa está retomando as situações ele está engajado ele está fazendo acontecer isso diretamente reflete na ação das pessoas e se ele ainda for lá e olhar debaixo do tapete e tiver assim agora é a hora da liderança de fato levantar o tapete da empresa e dizer puxa tinha uma sujeirinha aqui né agora não vamos limpar toda essa sujeira porque é hora de fato o momento de organizar para casa e para isso precisa-se ter de uma série de condições desde a humildade entender que existe um tapete e que ele precisa ser levantado e que boa parte daquela sujeira que foi colocada ali embaixo foi gerada também pela liderança independente em qual posição essa situação vamos jogar embaixo do tapete tem mais essa condição que nós devíamos estar vendo joga embaixo do tapete um dia nós vamos ver agora é a hora de ver não dá mais para ficar nessa condição da liderança não olhar esses fatos aí volta no ponto da governança corporativa quer dizer puxa ou eu torno meu negócio perene ou um abraço em saca viola perfeito desculpa interromper eu ia comentar o seguinte às vezes o líder sabe ver que a empresa não tem essa organização essa sistemática de trabalho de cobrança de resultado então fulano as tuas atribuições a empresa quer isso de ti a gente precisa chegar aqui eu estou monitorando as tuas ações o teu resultado está chegando a tanto então se a empresa não tem no mínimo na situação atual o líder tem que ter esse discernimento ele como pessoalmente ele tem que usar essas ferramentas mas com certeza não vai adiantar ele usar sozinho e a empresa não ter isso organizado então de repente situação de emergência ele tem que ter o discernimento para transparecer isso se organizar mesmo que seja informalmente nesse formato com os liderados dele e pensar nessa organização e limpar essa sujeira conforme não vou dizer que a crise conforme a crise vá passando mas com o tempo ele vai ter que organizar isso dentro do negócio né eu até se me permite né Benites e Paulo quando nós estamos falando disso uma das condições que nós vemos de dificuldade que algumas empresas estão tendo é o home office não é produtivo o home office não é produtivo né enquanto em outras empresas elas olham e dizem nossa a produtividade aumentou de forma atestadora né isso nos faz entender também que ter a condição de indicadores expectativas absolutamente alinhadas de entregas vão me ajudar a gestar fazer a gestão da minha equipe independente se eu estou olhando para ela ou não porque aí muitos líderes estavam e aí eu não sei se é jogando debaixo do tapete eu escutei do CFO de uma companhia essa semana ele falou o rio baixou e as pedras apareceram todas elas né ele disse agora a gente tem tem que ver que está na hora de curá-las né então nesse momento eu preciso entender que se eu não tenho esse processo de gestão e de identificação de performance ajustada eu não vou ter condições de fazer uma gestão que tenha um movimento de mudança e é o que a sociedade está buscando que é fazer a gestão de home office como eu faço gestão de home office se eu não consigo mensurar performance e aí as minhas pessoas ficam em casa e elas como elas não estão no meu olhar ou eu fico na insegurança e na suspeita de que a entrega não está acontecendo ou eu fico efetivamente sem a entrega porque a entrega pode estar acontecendo mas eu estou meu mindset é voltado para estar com as pessoas ao meu redor então quando eu não tenho processos de governança estabelecidos isso é muito comum perfeito amarrando né você comentou ali a gente tem essas alterações de cenário né home office a gente vai estar falando home office e produtividade a gente fala em relação de trabalho essa mudança na relação do empregador e empregado que tem a questão das terceirizações que já vinha acontecendo antes da da covid né os instrumentos de comunicação que são importantes né para você ter esse ciclo de cobrança de resultado na eficiência de ter o trabalho por resultado né flexibilidade e foco também é uma temática na organização de governança né então dentro disso como é que como é que vocês veem a eficiência do RH a gente pode dizer que existem prioridades ou metas que o RH deve tratar dentro dessas temáticas de mudança ou como vocês estão organizando priorizando esses temas dentro da área gostaria da opinião de vocês se me permite só antes de começar antes de começar ambulância já chegou no pronto-socorro tá então agora nós temos que tratar daquele sujeito que está ali e aí a ação é de todos aí mais do que nunca este olhar precisa ser muito atento a todos os a todas as áreas da empresa da empresa muitas vezes as empresas trabalhavam de maneira isolada o financeiro era distante do RH que era distante do comercial e que às vezes o RH e produção tinham uma uma proximidade um pouco maior né agora é hora de primeiro ou todo mundo senta e olha efetivamente um foco para a empresa neste momento fazer a contenção da crise bem pronto-socorro eu preciso salvar a vida ah vai dar sequela provavelmente em alguma área sim então nós vamos entender qual sequela é a menos dolorida para continuidade depois da empresa e aí nós temos que pensar olhando pelo vendo como se perguntou pelo olhar de gestão de pessoas de RH eu preciso entender o que me é fundamental aquilo que me gera de fato o meu resultado direto e que eu consigo ter um controle imediato então eu preciso entender que pessoas são essas quem da minha estrutura é o sujeito que faz a coisa acontecer por incrível que possa parecer algumas empresas neste momento aí de turbulência quando você vai ver a estrutura que eles têm de pessoas você acaba tendo lá a parte produtiva ou seja quem faz de fato o processo acontecer é um terço da estrutura aí outros dois terços são atividades meio eles falam assim mas peraí como é que vocês estão com uma estrutura duas vezes maior do que quem faz ah é que às vezes nós precisamos aumentado e nós colocamos hora esse e algumas coisas mas a outra área não está sendo vista eu tenho dois terços da estrutura então será que não tem alguém sobrando nessa brincadeira não? Será que não está na hora de fazer também um olhar um pouco mais crítico uma 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 um diagnóstico efetivo de quem produz quanto produz e se é necessário e isso RH com os líderes das áreas e com as pessoas que executam tem a como um fator fundamental nesse processo é dizer para a empresa fulano sim porque isto e aquilo e fulano não ah mas é doloroso fazer claro que é doloroso fazer ninguém está dizendo que esse momento que nós estamos vivendo agora é um momento fácil ninguém está dizendo que a gestão de recursos humanos ou gestão de pessoas é uma situação em que todo mundo vai se abraçar e que o mundo é cor de rosa não agora é hora de salvar o paciente e salvar o paciente muitas vezes não dá tempo de puxa olha agora não não vai fazendo e fazer quem me é importante quem me conhece do processo quem eu posso perder e colocar me colocar em risco inclusive com meu negócio porque muitas vezes a pessoa que acaba sendo demitida é o sujeito que leva metade do processo junto ou o negócio inteiro que é o único cara que faz eu acabei de mandar ele embora por quê? porque ele tinha um custo alto não o custo alto o custo dele não é alto o custo é alto daqueles que não fazem o processo e que também não geram resultado e o problema desculpa mas muitas vezes a empresa não tinha definido o que ele fazia não estava claro ela vai saber depois que mandou embora não é assim? e aí nós tivemos em alguns momentos assim a primeira expectativa foi vamos olhar a folha ver os maiores salários e reduziremos os maiores salários então infelizmente esse foi um equívoco que algumas empresas já fizeram ponto essa falta de capacidade de gerenciamento do conhecimento desse capital intelectual vai gerar em algum momento em algumas empresas um deste muito grande principalmente em empresas onde eu tenho posições de liderança muito frágeis que muitas vezes acabavam se utilizando de determinado conhecimento enfim ou né ou que abafavam algumas equipes e aí agora tentaram se sustentar né também ouvi de um cliente essa semana né essa semana foi uma semana que as coisas começaram a movimentar novamente né bem fortemente e ouvi o líder saiu e aí eles fizeram uma opção da saída da liderança em determinado momento a equipe começou a aparecer né mas é uma empresa que conseguiu ter esse olhar de entender o quanto essa liderança era a mais contributiva nesse momento ou não e eu olhei e falei não a equipe agora sustenta esse meu essa minha área e aí a equipe começou a performar de uma maneira completamente diferente agora se eu não tenho uma gestão de pessoas alinhada com a liderança e alinhada com o meu negócio e eu acho que isso é uma coisa fundamental né efetivamente agora a área de gestão de pessoas deixou de ser uma área que gosta de gente só né eu gosto de pessoas então vou trabalhar na área pra ser entendida como uma área estratégica dentro do negócio e é onde nesse momento precisa e está atenta a fazer essa leitura junto com o dono do negócio ou com o gestor das áreas pra dar essa capacidade de sustentar esse capital intelectual e aí uma dica pra aquelas empresas que neste momento conseguem estar numa situação positiva eu diria porque tem algumas empresas que estão no momento de oportunidade também é olhar pro mercado e aproveitar profissionais porque nós temos uma redução uma restrição de talentos muito grande o Brasil infelizmente sofre um um gap gigantesco na condição de bons profissionais então tem empresas que nesse afã tiveram que dispensar outras não tinham se dado conta do profissional que tinham e esses profissionais estão no mercado então agora se eu também tenho um gap no meu negócio talvez seja a oportunidade de aproveitar isso e agregar pra mim também porque a gente tem que olhar esse momento de crise como algo que nós precisamos ter contenção mas que também pode ser de grandes oportunidades e na área de gestão de talentos essa talvez seja uma das oportunidades que nós temos perfeito pode falar Paulo até pra complementar o que a Farid está dizendo é importante a empresa se dar conta do seguinte do seguinte fator por mais que o processo seja da empresa se ela não deixar de alguma forma registrado como esse processo é feito na condição de que capital intelectual me corresponde ao processo a hora que essa pessoa é mandada embora ela leva todo o capital intelectual ela leva o processo junto ela aluga um barracãozinho uma sala ou o que for na mesma rua e abre a concorrência porque ela tem o processo na mão e essa fragilidade por mais que possa parecer estranho imagina hoje nós temos sistemas pra tudo não, não, não é absolutamente comum ainda é muito comum as empresas não se darem conta de que não existem processos definidos não existem procedimentos descritos pra saber como se faz o processo e que não tem uma multiplicação de conhecimentos internos eu não crio internamente uma matriz de desenvolvimento eu centralizo numa determinada pessoa essa pessoa sabendo que é quem ela é para o negócio é a pessoa que fica sempre leiloando a sua condição de permanência ou não então ela acena horas para o mercado ela acena horas internamente ah puxa me oferecer um aumento então eu estou saindo ah já que você agora está querendo pensar em redução então eu vou aproveitar vou sair que eu já tinha falado contigo na verdade essas pessoas sabem muito bem onde a empresa tem total dependência dela e isso é para você dar sustentabilidade do negócio é mais fácil buscar dinheiro do banco até porque os bancos estão oferecendo dinheiro hoje a um juro barato agora um sujeito desses não um sujeito desses te leva cliente te leva processo te leva o teu espaço no mercado e não adianta depois você dizer puxa mas eu tenho 20 anos ou 15 anos de mercado então eu tenho uma história a história você acabou de colocar para a rua perfeito perfeito a gente vê não diria o contrário mas tem a situação também que aquele funcionário digamos o Coringo faz tudo ali não pode deixar que agora nessa situação eu eu vou pode contar comigo que eu vou suprir a demanda ele está trabalhando por duas três pessoas a empresa não tem essa questão das diretrizes da governança do caminho claras para apresentar para essa pessoa ela vai cansar ela vai cansar a gente percebe isso então poxa eu estou trabalhando em dobro aqui já há alguns meses a empresa está em crise eu estou ajudando mas e aí eu estou na mesma função eu estou no mesmo horizonte trabalhando dobrado então aí entra tudo que a gente comentou hoje o papel da liderança deixar um caminho claro a cobrança de resultado clara então muitas vezes trabalhar dobrado não é também não é não é produtivo a médio e longo prazo quando você fala isso né Benítez eu sempre digo o seguinte em alguns momentos todos nós talvez precisemos trabalhar dobrado mas tem que ser devem ser absolutamente momentos exato e a partir do momento em que as pessoas começam a entender isso como uma necessidade para estarem na posição e estarem e se fazerem permanentes na empresa e não observam uma perspectiva de gestão ajustada e que isso já vem em um crescente o desgaste vai ser ainda maior e aí na retomada as possibilidades também aparecerão não só para as empresas mas para as pessoas e aí se eu sou um profissional que estou dentro de um negócio identifico que isso é uma constante e aí muitos empresários precisam estar atentos para não saírem na condição de iremos permanecer com o quadro reduzido porque a equipe está dando conta eu preciso entender a que custo essa equipe está dando conta exatamente essa conta vai chegar como você disse né e aí eu tenho uma queda de produtividade que é natural no excesso eu preciso estar atento a isso para não disponibilizar bons profissionais que sejam comigo e me ajudando nesse momento engajado comigo no meu negócio para que daqui a pouco eu não vejo oportunidade saia e isso é um aspecto que infelizmente os donos de empresa em algum momento não se dão conta mas são aspectos culturais que já vem trazendo as suas mazelas nesse momento se acentuam e no momento de possibilidade próxima as pessoas não ficarão é o que a gente costuma falar para alguns empresários mas eu não tenho condição de gastar para arrumar isso agora eu não posso contratar ninguém a gente vai ter que indo assim o indo assim é o mais dolorido de ouvir gente é matemática então é questão de a gente fazer conta um trabalho desse por mais que a gente conheça a questão do investimento nisso mas vale muito a pena isso tem que ser organizado o quanto antes isso se me permite só complementar a tua fala as empresas nem sempre param para perceber os gastos reais com pessoas elas nem sempre conseguem fazer uma análise mais criteriosa de fato do que é um gasto porque daí ela ah mas imagine eu vou ter que contratar uma outra pessoa isso vai me custar caro não mas espera aí meu amigo essa pessoa vem para suprir uma necessidade ou uma carência ou uma deficiência que você tem num determinado processo ou um determinado produto ou alguma coisa que você faça e que vai ter resultado sim aí as empresas ao invés de olharem para isso como um investimento ainda é difícil as pessoas as empresas as empresas entenderem que pessoas é mais barato investir em pessoas e elas serem bem conduzidas dentro da estrutura como partícipes do processo dos resultados positivos de assumirem as responsabilidades e claro serem cobrados mas também valorados por elas por essas responsabilidades do que de repente fazer alguns outros investimentos que alguns empresários fazem eles acabam fragilizando a sua estrutura em prol de é deslocar é deslocar investimento quer dizer eu não foco no meu negócio eu acabo focando em outras situações perfeito é oi isso né benítez também assim vamos fazer um mea culpa né a área de gestão de pessoas tem dificuldade às vezes com métricas é é uma área que nem sempre observa números né deveria sempre fazer isso mas isso não é uma realidade na maior parte do contexto principalmente desse contexto que nós estávamos falando de micro pequenas e médias né é e aí quando você começa a entender que você pode ter métricas para isso e acompanhar você começa a observar resultados ah é um investimento alto é nós tivemos um caso de acompanhamento foi feito um investimento de plano de desenvolvimento individual de três anos numa empresa é apresentamos o resultado no final do ano a empresa reduziu o número de pessoas aumentou o número de entregas é e aquela área na qual isso foi feito se tornou fornecedora para outra porque foi uma área de outra né aí eu começo a entender que não é custo mas eu preciso apresentar essas métricas até para fazer sentido para o dono do negócio perfeito perfeito a gente eu particularmente né a gente trata aí de eficiência de resultado dos negócios né então para a gente acabar sendo fácil o que ele vai ganhar de produtividade paga e sobra né tanto no RH quanto no tributário tem muita coisa que o muitas vezes o empresário não enxerga assim e deveria deveria fazer uma conta e nem que seja de trás para frente essa conta né mas se paga bem fácil né assim para encerrar gente nosso tempo está acabando está curto o que a gente pode esperar de novidade ou de eficiência do RH aí para frente rápido em palavras curtas para vocês a necessidade do RH ser cada vez mais ágil né Benito isso é fundamental de entender e se aproximar do negócio de ter uma visão estratégica não só das pessoas mas do negócio em si para entender o contexto no qual ele está inserido a condição de trazer alternativas e ter alta capacidade de adaptação acho que adaptação é a palavra do momento a área de gestão de pessoas também precisa se repensar e se readaptar a novos contextos e aproveitar esse momento e eu acho que muitas empresas estão aproveitando para fazer isso e com o contato que nós temos com outros profissionais de gestão de pessoas é aproveitar esse momento para começar a quebrar alguns paradigmas com relação a modelos de trabalho a métodos de trabalho a novas possibilidades vou bater de novo no home office nunca se podia fazer agora de um dia para outro as empresas se organizaram se estruturaram e conseguiram fazer algumas com mais dificuldade outras não mas é entender que o mundo exige o mundo está aí vai mudar e eu preciso enquanto gestão de pessoas talvez aproveitar esse momento para mudar esse mindset do empreendedor e ele entender que tendo uma boa condição de governança tendo capacidade de fazer uma gestão de indicadores e de metas de equipe ele não precisa mais olhar ele pode gerenciar mesmo a distância perfeito Paulo e a a velha forma de gestão Benítez se foi infelizmente ela foi uma das vítimas do covid-19 e que a nova forma é a que nós todos vamos estar descobrindo mas existem algumas algumas situações estruturantes pessoas passam efetivamente a ser fator fundamental das organizações sempre se olhou para o lado financeiro ou para o produto ou para a área de vendas ou coisa não tudo isso só acontece se as pessoas que você tem dentro da sua estrutura conhecem e entendem das diferentes áreas que elas vão atuar se as pessoas que você tem dentro da tua empresa de fato estão engajadas com o propósito que você dono da empresa que você que é o diretor da empresa transmite a elas e você também vive entender que as pessoas são o elo real entre o sucesso da organização ou não perfeito são as pessoas que fazem os números que fazem os resultados eu li desculpa te interromper o tempo está curto mesmo só queria comentar eu li hoje de manhã creio que foi no site da Valor a tendência dos milênios a gente chama mas o mercado está assim o título do artigo dizia eu prefiro conversar com os números e os resultados do que com o CEO então para mim isso foi bem bem impactante eu imagino que é o que aguarda a gente aí para frente e não muito longe acho que é por aí eu digo que não é o que aguarda eu digo que é o que está já está já é mesmo já estamos então assim gente quero agradecer imensamente a vocês vocês terem aceito o convite é muito gostoso falar com vocês é um bate-papo muito bom eu creio que quem ouviu com certeza aproveitou bastante vai buscar ampliar o conhecimento novas ideias novos apoios a gente tem alguns trabalhos em parceria eu gosto muito de trabalhar com o Paulo a Farida quem sabe no próximo case mas obrigado de coração quero agradecer a equipe aqui da Fiscal que ajuda a organizar essas lives a contabilidade que está aqui também e é isso gostaria de agradecer minha Benítez ainda não tivemos oportunidade de fazermos um trabalho específico junto você faz trabalhos com a Link mas através do Paulo é verdade mas muito bacana muito obrigada pela oportunidade obrigada pessoal do Fiscal obrigado a quem está aí nos assistindo e que possa em algum momento ter aproveitado nós precisamos ter apresentado alguma oportunidade para o negócio agradecer para as meninas bem-vistas que também nos ajudaram na divulgação do evento e nos colocamos à disposição e sucesso para todos lembrando que talvez agora seja o melhor momento para aproveitar oportunidades agradecer mais uma vez da mesma forma como a Farida já fez a todos a vocês da Fiscal que foram muito gentis muito carinhosos desde a organização da ideia de fazermos um evento como esse até toda a possibilidade que já estámos agora finalizando essa nossa live e agradecer também quem participou quem depois quiser entrar em contato fica à vontade link arroba link ponto com ponto br ou sei lá vou comprar vou comprar não tem problema é certo depois para que nós possamos continuar esse bate-papo e assim às vezes eu tenho uma pequena dúvida só eu não sei como começar alguma coisa na área e fazer e acontecer é importante nós entendermos as pessoas a partir de agora efetivamente são a diferença perfeito forte abraço cerramos por aqui valeu abraço a todos tchau tchau obrigado tchau tchau